A violência contra crianças e adolescentes é um tema recorrente para o município. E na busca para evitar índices e situações agravantes, Montenegro criou um grupo de combate à violência. A iniciativa começou em maio de 2007 e, portanto, está completando 10 anos de atuação. É um grupo formado por algumas entidades que viram, na época, a necessidade de iniciar um trabalho combatendo a violência sexual infantil na nossa cidade. A gente tenta capacitar, através desse grupo, que faz um trabalho muito importante, capacitar as entidades que estão diretamente ligadas à criança, porque convive com a criança, porque tem o olhar diferenciado para esse indivíduo. Então, principalmente com a área da saúde, através dos agentes de comunidade de saúde, por exemplo, que estão sempre dentro das casas, e as escolas, porque a professora é aquela que está direto com essa criança, e ela tem condições de identificar que ali é algo que não está muito correto. Em 2014, no Brasil, foram registrados cerca de 25 mil casos de violência contra crianças e adolescentes. Destes, cerca de 19 mil são referentes a abuso e 5 mil em casos de exploração sexual infantil. E para que esses números não aumentem, diversas ações estão sendo realizadas, alusivas ao Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual. Nós estamos, então, fazendo as ações no dia 17, não uma semana inteira, mas sim no dia 17 e no dia 18. Dia 17, a partir das 14 horas, quando dá a abertura, será lá na DPPA, na Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento. Nós teremos, então, o protocolo de abertura, logo após um painel que está sendo elaborado pelo Conselho Tutelar e a delegada, a DEAN, que tem todos esses dados. Então, ali serão passados os dados, realmente, como está essa demanda no nosso município. A POS tem uma palestra com os técnicos do CREAS, voltada para os agentes de saúde. E para o dia 18, está programada uma ação na Praça Rui Barbosa, com o Grupo Intersetorial de Enfrentamento à Violência Sexual Infanto-Juvenil. E o encerramento acontece à noite, no auditório do Instituto de Educação São José. Toda a comunidade está convidada para debater o assunto. O que a gente observa ao longo do tempo é que cada ação se chama a atenção para este assunto. E é essa a finalidade do dia 18. É que tudo que fica esquecido não é combatido. Então, o principal do dia 18 é chamar a atenção da sociedade para este assunto e, com isso, vir a combater. O resultado sempre é bastante positivo, porque é o alerta. A gente não vai resolver o assunto, mas não cai no esquecimento.